muito bem nós estamos aqui numa sala tá e nós vamos colocar agora um papel de parede 3d nessa parede nessa parede aqui tá esse papel de parede 3d é o que nós vamos colocar nessa parede joia tá aí a parede aqui o papel já tá no jeito cortado já para iniciarmos a instalação então acompanha aí essa transformação e 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 prontinho aí o resultado parei de 3d tá tudo colocado tá lá em cima mostrar na frente para vocês ver vocês aí ó perfeito a 3d aí show show né esse papel é massa pra caramba é isso aí galera esse foi o nosso vídeo de hoje tá espero que você tenha gostado se gostou deixa o joinha aí pra nós e se inscreva no nosso canal toda quinta e sábado tem vídeo novo tá toda quinta-feira e todo sábado então ativa o sininho aí pra você ficar por dentro para não perder nenhum vídeo valeu um abraço o sininho aí